Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando pra mais um vídeo, tema do vídeo de agora, Palmeiras, ainda mais líder do Brasileirão, vamos falar sobre isso, antes daquele ritual de você ajudar o canal, deixando o like, se inscrevendo no canal aqui embaixo, copiando o link do vídeo, espalhando aí nos seus grupos do WhatsApp e Telegram, porque Brasileirão parou, parou mais ou menos, né, porque o jogo seguinte, no dia seguinte, a atuação do Brasil já tem jogo, e aí você tem vários desfalques, entre eles o Palmeiras com vários desfalques, em especial o goleiro Everton e o zagueiro Gustavo Gomes, mas isso não impactou em nada no Palmeiras, no Brasileirão, o Palmeiras continuou vencendo e abrindo vantagem na liderança do campeonato, antes do início da rodada o Palmeiras tinha 8 pontos de vantagem para o vice-líder internacional, ao fim da rodada, ao fim da rodada, o Palmeiras tem 9 pontos de vantagem para o vice-líder, agora o Fluminense, o Fluminense goleou o Juventude por 4x0 no Maracanã, o Internacional ficou no 0x0 com o Red Bull Bragantino no Beira Rio, e o Palmeiras conseguiu uma grande vitória, 1x0 sobre o Atlético Mineiro no Mineirão. E aí, se você observar, era essa uma rodada para que os adversários, os perseguidores do Palmeiras, em especial o Inter e o Fluminense, olharam para a tabela e pensaram, opa, aqui o Palmeiras pode derrapar. Quando olharam não só a tabela, mas olharam também o noticiário, e ali você olhava e falava, opa, o Palmeiras pode derrapar bem aqui, porque o Palmeiras tinha vários problemas, além do Everton e o Gustavo Gomes a serviço da seleção, não tinha o Danilo suspenso, perdão, não tinha, não tem, já não vai ter mais até o fim do campeonato, o Veiga machucado. Então era um jogo em que o Palmeiras poderia perder pontos, jogando com jogadores que não tiveram tanta rodagem assim, como o Atuesta jogando titular, o Luan jogando improvisado, jogando ali em vários momentos como um volante, você teve Marcos Rocha e Mike jogando, então era um Palmeiras muito mexido. E no fim, deu o que a gente tem visto, que é o Palmeiras. Passando um aperto em algum momento do jogo, e o primeiro tempo do Atlético foi muito bom, o Atlético teve pelo menos quatro chances claras de gol no primeiro tempo, e duas bolas foram na trave e na travessão, uma outra bola passou raspando, uma, o Marcelo Lomba, que foi substituto do Everton, que é o reserva do Everton, fez uma grande defesa no começo do jogo, se aquele gol do Hulk entra poderia ter mudado muito a circunstância, o contexto do jogo, e aí mesmo assim o Palmeiras sofreu muito no primeiro tempo, ainda mandou uma bola na trave com o Dudu, ainda tentou chegar na primeira etapa, mas o primeiro tempo foi de um volume muito bom do Atlético, e o Palmeiras soube se manter sólido, soube conseguir resistir, contou com defesa, contou com bola na trave, mas o Palmeiras se manteve sólido, e no segundo tempo, num cenário muito parecido com o que tem sido os jogos entre Atlético e Palmeiras, o Atlético foi caindo de produção, especialmente depois do gol do Murilo, Murilo, que já tinha feito aquele gol salvador no Mineirão, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, depois do Atlético ter aberto 2x0, a gente viu o Murilo fazer 1x0, numa jogada que tem um toque de sorte ali, porque o Scarpa, embora tenha dito que foi passe, se não foi passe, o Scarpa dá no gol, a bola pega errado e sobra no pé do Murilo para fazer, mas antes é uma jogada muito bem ensaiada, uma cobrança de escanteio pela direita, e duas combinações interessantes entre Marco Rochas e Scarpa, até o Scarpa entrar livre pela direita da área e acabar dando uma assistência, mais uma assistência, e aí curiosamente, num cenário muito parecido com os jogos anteriores, o Atlético não conseguiu resistir a uma má notícia, entre aspas, o gol sofrido pelo Atlético custou muito para o Galo, o Galo decaiu demais fisicamente de novo, e aí não conseguiu mais chegar com perigo praticamente, o Lomba não trabalhou depois do gol, ou praticamente não trabalhou no segundo tempo, e o Palmeiras acabou ficando até mais perto de fazer o terceiro, o Dudu desperdiçou um contra-ataque, o Scarpa desperdiçou um outro contra-ataque, e o Palmeiras ainda chegou ao segundo gol, que foi anulado pelo Marcelo de Limeir, que para mim, pessimamente anulado, e aí mais um cenário em que tudo era desfavorável, e o Palmeiras sai vitorioso, e de novo, com o empate do Inter, ele abre novamente em relação ao vice-líder, o vice-líder do campeonato tem mudado muito, já foi o Corinthians, já foi o Flamengo, já foi o Inter, já foi o Fluminense, como é agora de novo, mas a tranquilidade, não sei nem se é tranquilidade, mas a vantagem do Palmeiras está lá muito colocada, eu até gravei três, alguns vídeos, quatro vídeos anteriores aí, eu gravei um vídeo falando exatamente da missão em glória que é perseguir esse Palmeiras, e pelo visto está aí. dois detalhes que eu quero falar, o primeiro, na era Abel Ferreira, é a primeira vitória do Palmeiras sub-atlético, eles vinham de cinco empates seguidos, até aqui, com o comando do Abel Ferreira, o Palmeiras não tinha vencido o Atlético, venceu ontem, num momento muito importante, embora o Abel Ferreira não tenha ficado do lado do campo, à beira do campo, porque estava suspenso, quem comandou o time foi o João Martins. E a outra, o Palmeiras tem muita razão em reclamar da arbitragem, porque nesse jogo tem dois lances bem polêmicos, bem questionáveis, e tem um lance que é absurdo de arbitragem. Os dois questionáveis, uma possível expulsão direta do Zarate, que dá uma pegada fortíssima, se eu não me engano, no Luan, uma entrada fortíssima, que poderia ser a entrada de vermelho, o Marcelo de Lima Henrique não entendeu assim, mas poderia ser a entrada do balde vermelho, mas beleza, está no campo do questionável. O gol mal anulado do Navarro é uma decisão terrível da arbitragem, na minha visão. Terrível, terrível. Até falei sobre isso lá no meu Twitter, porque o Mariano já está caindo, e aí depois há um contato, que para mim é natural, entre o Navarro e o Mariano, e a bola acaba sobrando para o Beno Lopes bater de primeira e fazer o 2x0. O Marcelo de Lima Henrique apitou atrasado e deu a falta no campo. Ok? E aí tem muita gente que acha que o VAR deveria ter entrado, sendo que, pelo protocolo do VAR, não era para o VAR entrar. Porque, em especial, supondo o que vai sair no áudio, que eu ainda não ouvi, não sei nem se já saiu, não era um lance para o VAR entrar. Porque, eu acho que não foi falta. Eu tenho convicção que não foi falta. Como a maioria dos que falaram para mim, disseram também que não, que tem convicção que não foi falta. Mas, se o Marcelo de Lima Henrique fala para o VAR, eu dei a falta, porque tem um contato da perna do Navarro com o Mariano, e desequilibra, ou acaba de desequilibrar, o VAR não pode voltar nesse lance. O VAR tem que respeitar a decisão do campo. Por mais que o VAR ache que não foi falta, como eu acho. Então, repito, atenção, eu acho que não foi falta. Eu acho um absurdo essa marcação ter sido feita no campo. Mas, já que ela foi feita, o VAR não é para entrar. Então, esses são dois lances polêmicos. O gol para o lado, para mim, é um erro claro, clamoroso da arbitragem. Clamoroso. Até porque ele demora um pouco para apitar. Aí, no campo, ele diz assim, depois, no campo, ele fala assim, o VAR disse que foi falta. Eu quero ouvir esse áudio. Eu quero ouvir. Porque pode ser que o VAR não tenha dito que foi falta. Pode ser que o VAR tenha dito assim, ah, diante do que está aí, segue a decisão do campo. Porque essa é a postura do VAR em lances assim. Se o lance é objetivo, estava à frente ou não estava, foi dentro ou foi fora, aí o VAR diz, foi dentro, foi fora, ok. Em lances, que dependem do julgamento do árbitro, qual é o procedimento? O VAR pede para o árbitro narrar o que ele marcou, o que ele viu ao marcar, o árbitro narra, se tiver acontecido, ele não se mete, mesmo que ele ache que não tenha sido falta. Então, se o árbitro narrou assim, ó, eu vi lá que o Mariano estava desequilibrado, o toque, o toque do joelho do Navarro no Mariano acabou de desequilibrar, tirou ele do lance, eu marquei falta por isso. Se essa narrativa estiver lá, o VAR não é para entrar, embora eu ache que não tenha sido falta. Agora, o pênalti em cima do Atuesta, um calço claro, evidente em cima do Atuesta, sobre a linha, na linha da grande área, isso é pênalti, sem dúvida que é pênalti, e o VAR não entrou. É um lance inacreditável, o VAR não entrar nesse lance, o VAR tem que entrar nesse lance. O VAR é obrigado a entrar nesse lance, porque foi em cima da linha, pelo menos em cima da linha, é um calço claro, é um calço do nível que está se marcando o pênalti direto aí, e nem houve chamado. Tem que lembrar, o Palmeiras reclama com razão do impedimento do Caleri na Copa do Brasil, em que não houve chamada do VAR, com razão, não houve revisão, não houve chamada não, não houve revisão do gol do São Paulo, em que você tem ali um lance em que o Caleri poderia estar em impedimento, não foi revisado. Na Libertadores, tem um calço muito parecido do Fernandinho e do Rony, dentro da área, não foi revisado. Então, assim, e agora, um pênalti clamoroso que não foi revisado. Então, o Palmeiras, ele tem reclamado de algumas decisões ultimamente do VAR, e ele tem razão. Nesse jogo, não vai fazer diferença, porque não vai fazer diferença porque o Palmeiras não vai ganhar ou deixar de ganhar o Campeonato Brasileiro pelo saldo de gols. Eu imagino, eu imagino. Então, não vai fazer diferença. Ganhou o jogo, então não fez diferença. mas é um lance clamoroso. Como que o VAR não chama? Tomara que não tenha sido por conta de pressa. Então, assim, o Palmeiras tem razão de reclamar da arbitragem. O Abel exagera em muitas reclamações, sim, mas ele tem razão de reclamar da arbitragem porque algumas marcações estão prejudicando demais o Palmeiras. Nesse jogo do Brasileiro não fez diferença, mas em outras situações fizeram. O importante é Palmeiras com muita vantagem, nove pontos, já é campeão. Não digo que já é campeão porque isso é futebol, mas é muita vantagem para um time que raramente perde, para um time que perdeu dois jogos no campeonato, dois, perdeu para o Ceará em casa e para o Té de Paranaense em casa, para um time que fora de casa está invicto, um time que perdeu duas vezes para tirar, para o Fluminense tirar a diferença, o Palmeiras tem que perder três vezes em dez jogos. Três vezes em dez jogos. Então, não é muito para um time sólido, para um time consistente que raramente perde. Então, assim, Palmeiras, uma vitória muito grande que pavimentou mais ainda o caminho para mais um título brasileiro, que seria o complemento do Abel nesses pouco mais de dois anos, ganhando o título brasileiro, que era o grande título que faltava para ele, tirando esse só o Mundial. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários, o resto do ritual, o like, se inscrever no canal, o sininho da notificação, escopiar o link do vídeo espalhado no seu Google, WhatsApp e Telegram. Obrigado pela audiência, valeu, tchau.